Oi gente, o vídeo de hoje começando uma série sobre o camundongo da cor chinchila, que é essa cor da fêmea que eu estou mostrando agora para vocês. Essa fêmea, ela é da coloração chinchila e a gente vê que a coloração é cinza e ele possui a barriga mais clara num degradê, ela fica quase branca. E a cor do chinchila é uma série de pelinhos entre tons de cinza e branco, dando uma aparência assim meio de grisalho. E o que acontece? Essa cor, ela é bem difícil de conseguir, não existe em muitos lugares, né? Então, a partir do momento que eu conseguir essa fêmea chinchila, meu objetivo agora é multiplicar a cor e conseguir que ela tenha mais filhotes chinchila. Então, eu cruzei ela com um macho, que é a cor mais indicada para tentar tirar chinchilas, que é o albino. Então, eu cruzei ela com um macho branco e a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Ela já cruzou, aqui nessa imagem a gente consegue ver bem os pelinhos brancos, né? Fica com uma aparência de grisalho mesmo, né? Os pelos brancos dela, dá para ver bem direitinho. E assim, as chinchilas que eu consegui encontrar, todas têm a marca na cabeça. Meu objetivo é conseguir a chinchila sem o head spot, que é a pintinha na cabeça. Vamos ver o que vai sair desses filhotes então? Vou fazer aqui um vídeo quando nascerem os filhotes. Obviamente, vou mostrar se deu certo ou não. E eu espero que vocês torçam por mim, porque se eu conseguir chinchila no camundongo, a gente consegue mandar para outros estados e é bem legal, assim. Nossa, é uma cor muito legal, muito bonita mesmo. E agora, eu espero que ela seja boa mãe, porque ela veio para mim muito novinha, filhote ainda, jovem. Eu tive que esperar um pouquinho antes de cruzar. Cruzei e agora vamos ver se ela vai ser boa mãe. Se ela vai conseguir cuidar desses filhotes direitinho, né? É isso, gente. No próximo vídeo, eu mostro para vocês como é que ficou. E espero que ela tenha filhote, por favor. E que funcione e que venha a chinchila. Obrigada, gente. Se você não for inscrito, se inscreve aqui, tá? Dá o seu joinha, ativa o sininho para a notificação, que eu agradeço demais. Um beijo. Tchau. Tchau.